MAPA Na costa da África Perto de Senega E na nos coração Bota ali Bota ali Na coração Bota ali Na coração Bota ali Na coração Bota ali Na coração Bota ali MAPA 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 Ó clima trópica Bos praia bonito Beleza natural Te encanta muito Tudo que vai conche Tem vontade e fica Tudo que bendila Tem vontade e volta Bote ali, meu coração Não estás todo sabinho lá Nunca te imagina Para não dar-lhe seu valor E quando não sei fora Sabura-lhe aqui tem Sabura-lhe aqui está Ainda me põe a terra Sima não está do ver Bota-lhe 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL